Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Conheci a Cidinha num bailinho na garagem da casa de um amigo. Todo final de semana, o Giovanni colocava umas músicas e reunia uma galera. O sonho do meu amigo era ser DJ e ele vivia falando Um dia vocês vão me ver na TV. O Giovanni gastava todo o seu salário com discos, fones de ouvido, picapes, amplificadores, sem contar que a mãe dele investia pesado no sonho do filho. Ele era filho único, a razão de viver da dona Edna. Tudo que o Giovanni sonhava, a mãe dele realizava. E o meu amigo, ele era um cara do bem. Gente boa, sabe? E várias vezes, quando íamos à cidade comprar disco, ele via algum morador de rua, assim, sem blusa, sem sapato. Ele tirava o dele e entregava para a pessoa e me dizia Cara, não esquenta, eu sou assim. Eu trabalho, então daqui a pouco eu vou ali, entro numa loja e compro outro. Para mim tá tudo bem. Ele era feliz vendo a felicidade do outro. E com o meu amigo, eu aprendi também a ser um cara legal. Não era 100% igual a ele. Mas eu tentava, porque igual ao G, não tinha outro. A gente cresceu junto e nos tornamos amigos. Sabe aquele amigo, irmão? Então, eu dormia na casa dele, ele dormia na minha. E até os nossos pais acabaram se aproximando mais. Na época, eu me apaixonei pela Cidinha. E ele também se apaixonou pela Val de Irene. As duas andavam juntas. Mas a Val era meio avoada. Não estava ainda pronta para um relacionamento. Diferente do G, que tinha certeza que ela era a mulher da vida dele. Mas a Val, desde o início, disse que não gostava dele. E que só o queria como amigo mesmo. Mas o G encafifou na menina. Às vezes, eu tinha raiva dele. Porque mesmo a Val dizendo não, ele insistia. E por isso, ele sofreu. Chorou e me dizia várias vezes que não ia conseguir viver sem ela. Na verdade, o G se apaixonou sozinho. Mas de tanto ele insistir, a Val resolveu dar uma chance. Mesmo sem gostar dele. E namoraram por um ano. Eu e a Cida já fomos mais devagar. Sem contar que o pai dela não me queria como genro nem a pau. Ele do nada olhou para a minha cara. E jurou que eu era um malandro. Que não tinha cara de rapaz decente. E toda vez que ele me via com a Cida, a fúria tomava conta do seu Portugal. Ele não dava moleza. Colocava a menina para dentro à base de cintada. E fazia vergonha grande para ela. Uma vez, a gente estava dançando uma música romântica na garagem da casa do G. Quando ele entrou e a arrancou de mim, dizendo que ele não tinha criado filha para ser garota da vida. E do jeito que ela estava dançando comigo, logo, logo estaria embuchada. Levou a Cida pelos cabelos. Foi feio o que ele fez. Mas na cabeça do seu Portugal, o certo era ele e a gente que era o errado. Tivemos muita dificuldade em começar um namoro. Mas como nós gostávamos de verdade um do outro, resolvemos namorar escondido. Não íamos aos bailinhos, porque senão o pai dela aparecia. Então, passamos a nos encontrar nos parques, nas praças ou mesmo na casa da Val. Que na época, já namorava com o G. Logo, eu arrumei um emprego e a Cida também. E depois do nosso expediente, a gente se encontrava no shopping. Comia alguma coisa e voltávamos para casa felizes. Quando a Cida fez 19 anos, ela encarou o pai. E disse que estava apaixonada por mim e que gostaria muito de ter a benção dele. Mas o seu Portugal era tão turrão. Sabe aquele tipo de pai dominador, que acha que o filho só vai se for a base da chibatada? Os dois discutiram e no decorrer da discussão, ele pegou uma cinta. Mas a minha namorada segurou na mão dele e disse que não ia mais apanhar. E que nunca mais ele tornasse a levantar a mão para ela. Como a mãe da Cida já era falecida e não teve ninguém para defendê-la. O seu Portugal a botou para fora de casa. Dizendo que não ia apoiar safadeza de ninguém. E que na verdade, ela estava era querendo se perder. Mas que se embuchasse do pilantra, que era eu. Que pela rua ficasse, porque ele não era homem de voltar atrás. Minha namorada saiu de casa sem ter para onde ir. Bateu na minha porta, assustando a todos nós. Cida era muito bem-vinda em casa. E minha mãe a achava uma moça boa, com cabeça no lugar. E por conta disso, abrigou a minha namorada em casa. Mas nos fez prometer que nós não faríamos nada que a desagradasse. Prometemos. E Cida passou a dormir no quarto com a minha irmã, Simone. Minha namorada, além de trabalhar, deu início a um curso de enfermagem. E incentivou a minha mãe a fazer também. Além de colegas de turma, sogra e nora se tornaram também melhores amigas. E eu achei bom. Amei a ideia das duas se darem bem. Em casa, os meus pais eram dados aos estudos. E eu não fiquei de fora. E me formei em contabilidade. Nossa vida se seguiu assim. Cida morando em casa. Nos finais de semana, a gente saía para passear. Às vezes, a Val e o Gê iam conosco. Outras, saíamos sozinhos. Um dia, meus pais nos chamou para uma conversa madura e adulta. E falou que já estava na hora da gente pensar em formar uma família. E que namoro muito longo, acabava se enfadando. E que se nós quiséssemos mesmo nos casar, eles iriam ajudar. Era tudo que eu e a Cida queríamos ouvir. Meu pai era engenheiro civil e tinha um escritório com bastante gente trabalhando para ele. E por isso, nossa casa foi construída em tempo recorde. Esse foi o presente que ganhamos dos meus pais. Um certo sábado, eu fui acordado pela minha irmã Simone. Ela estava desesperada, aflita, nervosa, chorando. E quando eu vi a minha irmã chorando daquele jeito, no pé da minha cama, eu já pensei. Pronto. Aconteceu uma tragédia. Simone não falava nada com nada. E aquilo estava me deixando ainda mais nervoso. Até que a Cida veio logo em seguida e me falou Rony, o seu Ezequiel ligou e falou que o G tirou a própria vida. Ele se jogou de uma ponte. Na hora, o meu coração disparou. Eu fiquei frio, gelado. E repeti O G? O G? Como assim? O G tirou a própria vida? Meu Deus! Eu senti meu corpo amortecer. Honestamente, não sei se eu acreditava, se eu saía correndo, se eu chorava. Eu acabei me perdendo no meio daquela notícia. Não! Não podia ser verdade. O Giovanni? Não! Ele tinha tantos sonhos. Ele queria ser DJ e aparecer na TV. Eu gostei a acreditar. E por muito tempo, eu odiei a Val. E pra mim, ela era a única culpada daquela tragédia toda. A morte do G me abalou de tal ponto que eu não tinha forças nem pra ir no velório. Eu não queria ver o meu amigo daquele jeito, num caixão, sem vida. Eu queria lembrar dele alegre e feliz, tocando suas músicas. Mas, de tanto a minha mãe insistir, eu fui. Assim como estava difícil pra mim, pior estava pra mãe do meu amigo. Dona Edna ficou completamente fora de si. Ela entrou em modo estático. E por horas ficou sentada ao lado do filho, sem falar nada, sem dizer nada. Olhando pro infinito, não soltou uma palavra. O seu Ezequiel tentou de tudo. Mas a Dona Edna se fechou num mundo onde só ela tinha a chave da porta pra entrar e sair. E essa porta só foi aberta quando eu apareci. Dona Edna, assim que me viu, deu um grito. Mais um grito tão forte, que chamou a atenção de todos que estavam no velório. Ela falou bem alto, chorando. Filho, onde você estava? Por que, meu filho, você sumiu ontem? Mas ainda bem que você veio a tempo. Veio se despedir do seu amigo. Com lágrimas escorrendo em meu rosto. Eu fui me aproximando dele, dela. E quando eu cheguei bem pertinho da Dona Edna, ela segurou na minha mão. E eu senti que a mão dela estava suada, fria. Dava dó de ver o estado que ela se encontrava. A mãe do meu amigo não se cansava de falar. Olha, olha como ele ficou bonito. Parece um anjo. Dona Edna abraçou os meus pais. Falou que sentia muito. Mas que Deus ia dar muita força pra todos. E que eles fossem fortes. Ficamos compadecidos. E achamos melhor ficarmos quietos. Deixando ela falar. Dona Edna grudou em mim. E ficamos o tempo todo abraçados. Sabe, foi muito difícil tudo aquilo. E quando tudo acabou. E eu me despedi pra ir embora. A mãe do meu amigo agarrou na minha blusa e falou que eu ia voltar pra casa com ela. Foi uma agonia só. Porque o seu Ezequiel, o pai do Gê, dizia que eu não era o filho. E ela mandava ele calar a boca, dizendo que ele não sabia de nada. E pra evitar mais confusão, eu fui com eles. A dona Edna cuidou de mim como se eu fosse o próprio filho. Fez almoço. Perguntou como estava indo o meu namoro. E que a Val era uma menina de ouro. E que eu é que precisava criar juízo. Porque se não, ia acabar perdendo ela. E depois não ia adiantar chorar. E que aquele conselho era pra vida toda. Não nego que me senti constrangido. Que fiquei sem graça pra caramba. Quando ela fez carinho no meu cabelo. Me chamou de amor. De filho querido. Sabe, deu pena de ver a dona Edna. Era de cortar o coração. Conforme foi anoitecendo. Eu precisei inventar uma desculpa pra voltar pra casa. E falei que a empresa onde eu trabalhava tinha mudado meu horário. E agora eu entrava às seis. E que se eu não me apressasse, eu chegaria atrasado. Dona Edna fingiu que acreditou na minha história. E antes de eu ir embora, ela fez uma marmita. Me deu um beijo. E desejou que eu fosse com Deus. Saí de lá com o meu coração apertado. E quando a saudade batia forte na vida da dona Edna, o seu Ezequiel ligava em casa. E pedia pra eu dar uma passadinha na casa deles. Pra conversar um pouco. E quando eu chegava na casa dos pais do meu amigo. Eu era tratado com tanto carinho. Com tanta alegria. A gente conversava sobre tudo. E depois de umas visitas mais frequentes. A dona Edna foi dizendo. Filho. Que tal a gente doar as suas roupas. Já que você só usa uniformes. Agora que você trabalha nessa empresa. As suas roupas ficam todas aí. E eu dizia. Perfeito mamãe. Vamos doar. Depois foram as aparelhagens. Mas eu disse que era melhor vender. Porque tinha muita coisa que valia dinheiro. Por isso arrumei um comprador. Que entregou o dinheiro na mão do próprio seu Ezequiel. E aos poucos fomos desfazendo do quarto do meu amigo. E quando ele ficou vazio. Dona Edna disse. Eu estou pensando meu filho. Em me mudar com seu pai. Já que você vai se casar. Essa casa vai ficar muito grande para nós. E também. Está na hora da gente sair desse bairro. Dessa cidade. São muitos anos morando aqui. O que você acha meu filho? E eu respondia. Que era uma ótima ideia. E que mudar para um lugar novo. Conhecer pessoas. Era 100% válido. Os pais do meu amigo. Se mudaram para uma outra cidade. E eu os ajudei a fazer a mudança. E quando a dona Edna fechou a porta de casa. Ela olhou bem dentro dos meus olhos. E me abraçou. Chorou. Mas chorou um choro tão profundo. Que chegava a soluçar. E no final entre lágrimas. Com a voz dolorida. Ela me disse. Eu te agradeço Rony. Eu te agradeço por tudo. Por você estar ao meu lado. No momento mais difícil da minha vida. E acredite. Se você não estivesse. Não sei se teria conseguido. Sabe Rony. Foi muito difícil doar as roupas. Do meu filho. Desfazer do quarto dele. Me mudar então. Nossa. Mas a vida precisa continuar. E eu preciso seguir. Você precisa seguir. Me desculpe. Por qualquer coisa. Mas eu precisava muito. De você neste momento. Eu sou um cara muito sensível. E por isso. Não aguentei. E deixei os meus sentimentos. Falarem mais alto. Assim como ela. Eu precisava deixar as lágrimas rolarem. Seu Ezequiel me abraçou. E soltou um. Eu te amo garoto. Aí fui onde eu desmoronei. Dona Edna entrou no carro. Fechou a porta. Olhou para mim e disse. O G. Uma vez falou para mim assim. Mãe. Se um dia a senhora precisar de alguma coisa. E eu não estiver por perto. Chama o Rony. Que ele te ajuda. Foi por isso. Que eu te chamei. Seu Ezequiel ligou o carro. E eles foram rumo. A nova morada. Fazia um bom tempo. Que eu não via a Valdirene. Só ouvia a Cida falar dela. Dizer que ela nem parecia a mesma garota. Sabe aquela conversa. Que a mulher tem. Quando quer te convencer de algo. E como eu estava certo. De que ela era a culpada da morte do meu amigo. Eu não queria saber da Val. De jeito nenhum. Mas como o nosso tempo. Não é o tempo de Deus. Aconteceu que um dia. Eu dei de cara com ela. Pegamos o mesmo ônibus. E descemos no mesmo ponto. Sentido a estação ferroviária. Ela na frente. E eu atrás. Com o meu coração pulsando de raiva. Com vontade de falar tanta coisa. Mas preferi respirar fundo. Passamos a catraca. E eu fui me sentar bem longe dela. Eu não queria nem olhar para a cara dela. Coloquei meu fone de ouvido. E fiquei de costas. Me sentei num banco. E virei o meu rosto. No sentido contrário. Mas dentro de mim. Eu não parava de xingar a Valdirene. Olhar para ela. Era me lembrar do G. De como ele era vidrado nela. Infelizmente. Ele escolheu a mulher errada para amar. E eu nos meus pensamentos. Nem percebi. Quando ela se sentou ao meu lado na plataforma. E quando eu dei por mim. Me assustei. Porque eu esperava tudo. Menos a Val. Sentada olhando para mim. A amiga da minha namorada. Tinha criado coragem. Para falar comigo. E veio até mim. E eu tentei me levantar. Mas ela me pediu por favor. Não sei o que aconteceu. Mas aquele dia. O trem demorou tanto para chegar. Que deu tempo para a gente conversar. E esclarecer muita coisa. Val disse. Que o G. Quando partiu. Deixou sequelas gigantescas. Corações feridos. Machucados. E muita gente. De mal. Uma da outra. E que ele não pensou na dor. Que cada um de nós íamos sentir. Como sempre egoísta que ele era. Só pensou nele. Não aceitei o jeito. Que ela estava falando do meu amigo. E falei para ela. Parar de jogar a culpa nele. Porque a única culpada. Dele ter morrido. Como morreu. Era a única. E exclusiva dela. Val olhou bem dentro dos meus olhos. E disse que não ia mais permitir. Que ninguém pensasse assim dela. Porque se alguém foi o culpado. Por tudo o que aconteceu. Tinha sido o próprio. E que ela não enfiou a arma na cabeça dele. E nem mandou ele se jogar. Muito pelo contrário. Várias vezes. Ela tinha o segurado. Porque toda vez que ele usava drogas. Ficava sem noção. Droga? Droga? Que droga? O Giovanni nunca usou droga. A Val só podia estar louca. Mas ela não estava. Fiquei sabendo que o Giovanni. Havia entrado de cabeça nas drogas. E que já não tinha mais controle sobre o vício. E que os pais dele sabiam. Porque ela tinha ido contar o que ele estava fazendo. Dona Edna tentou ajudar o filho. Mas sem sucesso. Passou a brigar com ele. Não dar mais dinheiro. E esconder a chave do quarto dele. Para ele não vender os aparelhos. E no dia da tragédia. Ele tinha brigado com a mãe. E com o pai. Usou muita droga. E foi para a casa dela. Falou que não estava aguentando mais. E que a vida para ele tinha chegado ao fim. Quando o G saiu da casa dela. Doido. Tentando fazer bobagens. Ela ligou para o seu Ezequiel. E contou o que ele estava pensando em fazer. Eles rodaram o bairro. Mas não o encontraram. Val nunca terminou com o G. Eu fiquei sem acreditar. Achei que tudo aquilo. Era conversa fiada. E quando o trem chegou finalmente na plataforma. Ela simplesmente se levantou. E entrou no vagão. E eu fiquei ali. Em choque. Porque o G era o meu amigo. E eu nem sabia disso. Nunca soube que ele tinha se envolvido com drogas. Para tirar a minha dúvida. Eu liguei para o seu Ezequiel. E conversa aqui. Conversa ali. Ele me confirmou a história. E que o verdadeiro motivo de toda aquela tragédia. Tinha sido por conta da droga. Que ele não conseguiu vencer. Infelizmente. Perdemos o nosso amigo para as drogas. E por causa disso. Eu comecei a fazer um trabalho voluntário. Na prevenção ao uso das drogas. Para crianças. Jovens e adolescentes. Quando eu me casei. Os pais do G. Vieram ao meu casamento. E eu preparei um lugar. Especial para eles. Ao lado dos meus pais. E do pai da Cida. Meus filhos. André. Marcelo e Fernando. Foram agraciados. Porque os pais do meu amigo. Se denominaram. A avós dos meus filhos. E quando as crianças começaram a crescer. As férias deles. Eram na casa dos avós postiços. Que para eles. Se tornaram. A avós de verdade. Eu não percebi. Eu não percebi. Eu juro. Que o meu amigo. Estava precisando de mim. Sabe. Às vezes. Aqueles que estão mais próximos de nós. Aqueles que nós chamamos. Nós chamamos de amigo. De irmão. Não prestamos atenção. E os deixamos escapar. Pelas nossas mãos. Não sei se hoje. Eu estou conseguindo. Ser esse cara. Que presta atenção. Em todo o meu redor. Mas pelo menos. Eu estou tentando. Eu estou tentando. E para todos. Eu estou tendo. Eu estou tentando. E até nada. Eu estou tentando.